Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. E quem dera se as pessoas usassem só essa data pra espalhar mentiras sobre o autismo, né? Mas não. Eu sei que algumas questões do espectro podem ser complexas e confusas, mas nós precisamos desapegar de certas coisas. Já! Então eu aproveitei a data de hoje pra falar sobre 5 mentiras relacionadas ao autismo pra você tomar muito cuidado. Vamos lá? Antes de começarmos, eu vou me apresentar rapidinho pra quem for novo aqui no canal. Muito prazer! Eu sou Maíra Gaiato, neurocientista, psicóloga e especialista em autismo. Se você, assim como eu, valoriza as informações verdadeiras e cientificamente comprovadas sobre TEA, transtorno do espectro autista, o seu lugar é aqui. Então, já se inscreve no canal aqui e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos lá pro nosso mito número 1. O autismo é causado pela negligência dos pais. Oi? Não, 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 nada disso. Pelo amor de Deus. Nós temos que tirar, ou melhor, eliminar essa ideia de que o autismo é culpa dos pais ou de alguma coisa externa específica do desenvolvimento da criança. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, o cérebro da criança se forma de uma maneira atípica. E aí, com isso, ela apresenta alterações no comportamento, na socialização e nas funções executivas. Sendo assim, o autismo não é culpa de ninguém. E outra, se isso fosse verdade, nós não teríamos tantas famílias unidas por um mundo mais inclusivo e lutando pelo desenvolvimento dos seus filhos. A família não causa autismo, mas consegue ajudar a recuperar muito dos atrasos. O TEA é um transtorno de origens genéticas. Nada do que os pais fizerem ou deixarem de fazer vai mudar isso. É claro que uma criança que se desenvolve num ambiente hostil ou que é pouco estimulada vai apresentar atrasos. Assim como se ela estiver num ambiente que os pais sabem promover estímulos que ajudam no desenvolvimento, ela vai evoluir melhor. Mas não tem como ela desenvolver o autismo, entende? Ela já nasce autista. Combinado? Mito número 2. Todo autista tem superdotação ou habilidades acima da média de inteligência. Esse mito lhe está diretamente relacionado aos estereótipos que existem sobre os autistas, que são divulgados pelas obras de ficção. Tenho certeza que você já deve ter visto algum filme ou uma série em que o autista é um gênio, né? A gente sabe que muitos autistas, principalmente os de nível 1 de suporte, não apresentam dificuldades de aprendizado. E aí as pessoas se confundem e associam esse fato ao hiperfoco, que é característico do TEA. Como o autista fica muito interessado em se aprofundar em um tema específico, as pessoas tendem a achar que ele tem altas habilidades. Mas isso não tem nada a ver com superdotação, e sim com o hiperfoco dos autistas. Essa obsessão que eles têm para saber tudo sobre determinados temas. Então o fato de um autista dominar determinado tema ou área não significa que ele tem inteligência acima da média. Às vezes são habilidades que ele desenvolveu enquanto ele se dedicava ao seu hiperfoco. Para vocês terem uma noção, os autistas que têm inteligência acima da média são uma minoria, cerca de 2% das pessoas no espectro. Essas habilidades se manifestam em áreas específicas, como matemática, música, arte e memória. O que não isenta essas pessoas de terem as dificuldades que o espectro pode proporcionar, principalmente nos campos motor e comunicacional. Mito número 3. Pessoas autistas não têm empatia. Nada disso. Autistas têm empatia sim. Mas essa é uma questão um pouco mais complexa de responder. E para isso vamos começar considerando a definição de empatia. Empatia nada mais é do que a capacidade psicológica que nós temos de, a partir da observação de outras pessoas, nos colocarmos no lugar delas. E a partir disso e das nossas próprias impressões, compreender os sentimentos e o comportamento dessas outras pessoas. A gente já sabe que a base do autismo são essas alterações e atrasos no desenvolvimento da comunicação social. E essas alterações fazem com que o autista tenha mais dificuldade de se conectar e de se colocar no lugar de outras pessoas. Tem uma teoria chamada teoria da mente que explica isso. Não é fácil para o autista compreender que existem outras mentes além da dele. Mentes essas que terão pensamentos, ideias, intenções e sentimentos diferentes. Tudo é muito abstrato e eles são mais focados no que é concreto. Ou seja, pode ser que uma questão extremamente importante e emocional para uma pessoa não seja vista dessa forma pelo autista. E ele pode não ter esse tato, sabe? Essa habilidade de interpretar e acolher. É uma linha de pensamento mais prática e objetiva. Então, não é que as pessoas do espectro não tenham empatia, que elas sejam frias, calculistas e tudo mais. Nada disso. Elas só têm mais dificuldades de perceber essas situações em que deveriam expressar essa habilidade. É uma dificuldade e não uma incapacidade. Mas também sem generalizar. O TEA é muito amplo. Então, um autista pode ter muito mais dificuldade de expressar a empatia do que outro. De qualquer forma, é possível trabalhar e desenvolver essa habilidade. Em todos os autistas, com terapias baseadas na ciência ABBA, com estratégias naturalistas melhor ainda. Mito número 4. O autismo é uma condição rara. Há uns 20, 30 anos atrás, essa visão até poderia ser correta. Mas hoje, a ciência já nos diz que não. Que o autismo está muito mais presente na nossa sociedade do que conseguimos imaginar. Veja bem. Dados do CDC, o Centro de Controle de Doenças, lá nos Estados Unidos, mostram que uma a cada 36 crianças é autista. E mesmo que não existam estudos específicos no Brasil, a gente sabe que a realidade aqui e em outros países não foge muito desse parâmetro, dessa régua. Então, o que nós podemos concluir é que existem muitos autistas por aí. Mas a maioria deles não tem diagnóstico. É isso que acontecia antigamente. Como o conhecimento sobre TEA era muito limitado, o acesso ao diagnóstico era mais ainda. E essa visão do autismo como um transtorno raro também vem das pessoas não compreenderem que ele é um espectro. Com isso, elas pensam que só existem dois tipos de autistas. Aquele nível 1, que seriam os antigos Asperger's, e os nível 3, que antigamente eram chamados de autismo clássico ou severo, que requer muito suporte. A gente precisa entender que dentro do autismo vão existir milhões de jeitos de manifestações dos sintomas do espectro que variam entre esses extremos. Porque além de cada autista ser único, cada um vai viver em um contexto, vai ter uma estrutura familiar, seus recursos. Então, não, o autismo não é raro. Mito número 5. O autismo é causado por vacinas. Ai, sério? Pessoal, acho que já passamos dessa fase, né? De pensar esse tipo de coisa. Não existe nenhuma comprovação científica que ligue o transtorno autista com vacinas utilizadas para a imunização de crianças. Pelo contrário, já existem estudos mostrando, quebrando esse mito. O autismo é um transtorno de origem genética. Essa fake news, ela já escalou tanto que até hoje tem pais que morrem de medo de vacinar seus filhos. Alguns têm medo até de se vacinar, achando que podem ter um filho autista por causa disso. Pessoal, a vacina é uma ferramenta de saúde coletiva. E antes dela chegar até o posto de saúde, ela passa por inúmeras pesquisas e testes. Então, não precisa ter medo. A imunização de todos é essencial, não só para a nossa proteção individual, mas como coletividade também. E outra, as vacinas salvam vidas e protegem as nossas crianças. Não deixem de vacinar seus filhos e nem vocês mesmos, por favor. Não sei se você percebeu, mas quase todos os mitos que eu citei aqui têm uma coisa em comum. Eles colocam os autistas em caixinhas e eles ressaltam estereótipos que nada contribuem para o espectro. E quanto mais a gente estuda sobre Téa, mais a gente compreende que cada autista é singular. Nenhum vai ser igual ao outro. Então, o primeiro e mais importante mito que nós temos que combater no fim das contas é achar que os autistas são todos iguais. Isso não existe. Cada um tem a sua personalidade, a sua história e os seus recursos. Afinal, antes deles serem autistas, eles são pessoas. Pessoas que precisam de compreensão, de acessibilidade e da garantia dos seus direitos. Então, aproveitando que estamos no dia 1º de abril, o mês do autismo, quero te convidar a aprender cada vez mais sobre esse transtorno comigo. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações e me segue lá nas redes sociais, que vai ter muito conteúdo legal esse mês para enriquecer os seus conhecimentos sobre o Téa. Eu posso garantir que você não vai se arrepender. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!